Eduardo, começando com as perguntas do Tilon, do Diário do Pará. Depois de uma atuação abaixo da média no primeiro tempo, essa vitória foi o triunfo da obediência tática e da organização sem grandes sustos na maior parte do tempo? Nós tivemos um primeiro tempo do primeiro jogo muito ruim, desconcentrado. Acho que a reação no segundo tempo foi importante e propiciou a gente a fazer um bom jogo aqui. Acho que ela deu uma confiança maior, deu uma certeza que a gente poderia sair daqui classificados. O jogo de hoje, como você mesmo colocou, foi uma obediência tática. Acho que nós conseguimos agredir o gol do Paysandu. E sem a bola nós marcamos. Dá méritos à equipe do Paysandu, que também jogou. Foi um jogo de muita trocação. As duas equipes brigaram muito, fizeram um repá digno do torcedor que compareceu no estádio hoje. A pergunta é do Saulo, da Rádio Clube. O Remo mereceu por quais motivos esse placar agregado de 4 a 2? Acho que primeiro pela reação do segundo tempo no primeiro jogo. E depois com o jogador a menos também. Se organizou, brigou e trouxe a decisão para o Baenão. Acho que hoje, taticamente, na parte defensiva, fomos muito felizes. Conseguimos marcar bem, neutralizar as principais jogadas do Paysandu. E ofensivamente, nós fomos eficientes. Criamos algumas situações, tentamos algumas variações táticas. E foi suficiente para os gols. E é importante ter saído com uma vitória, num clássico. E premiar o nosso torcedor, que mais uma vez compareceu em peso e empurrou o time para dentro do Paysandu. Depois do repá de quarta, como foi vencer o clássico dentro de casa e com o apoio do Fenômeno Azul? Eu acho que todos nós aqui que falávamos, a gente tinha a obrigação de dar uma notícia boa para o nosso torcedor. Que mais uma vez compareceu. Então, assim, a gente fica muito satisfeito. Sabe que é um jogo diferente de todos. É um campeonato à parte. E você poder jogar bem, vencer e passar para uma final é muito especial. O meu caro Eduardo Batista, repórter Mário Jorge, da Rádio Metropolitana. Apesar da vitória do Clube do Remo, mas o Clube do Remo foi muito atacado pelo Paysandu. Por que o time, ainda no primeiro tempo, baixou demais as linhas? Eu acredito que foram méritos até da equipe do Paysandu. Nós demos muita liberdade aos seus volantes e acabamos baixando um pouco as linhas. No segundo tempo, a gente procurou posicionar um pouco melhor. Procuramos fechar mais o meio. O G2 buscou neutralizar os volantes deles e a gente começou a jogar. As chances começaram a aparecer. A gente teve as bolas, erramos tecnicamente por algumas vezes. Mas corrigimos o que no primeiro tempo o Paysandu conseguiu jogar. No segundo tempo, nós tiramos e no segundo tempo virou trocação. As duas equipes, quando tinham a bola, procuravam os espaços, procuravam jogar. A pergunta do Caio, do DOL. Qual a estratégia para encarar o Vila Nova? A gente estava muito focado nesses dois jogos contra o Paysandu. Eu conheço a equipe do Vila Nova, conheço seus jogadores. A gente tem um tempinho aí para poder analisar a equipe do Vila Nova e decidir sobre a melhor estratégia. A pergunta do Rodolfo, da Rede TV. Eduardo, como você vê o Remo com condições de competir com o Vila Nova, que mantém a base da B, visto que todo dia tem uma saída de alguns dos jogadores do elenco do Clube do Remo? Acho que os atletas que permaneceram vestiram a camisa, compraram a ideia. Prova foram esses dois jogos. Realmente a gente perdeu uma boa parte da equipe titular. E nessas horas difíceis é que surgem alguns nomes. A gente tem que buscar. O problema já está instalado. Eu corro atrás de solução. A aposta hoje no Mafra, o próprio Pingo, o próprio Curuá entrou muito bem mais uma vez. Então a gente vai ganhando opções. A gente tem que buscar isso. É o nosso elenco. São aqueles atletas que ficaram, que compraram a nossa torcida, que estão jogando junto. E com esses atletas que nós vamos brigar pelo título da Copa Verde. Fechou? 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 Fechou?